Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz para mais um vídeo, mais um tema. Se você não me conhece, me controlei por YouTube, seja muito bem-vindo em nosso meio, já vai se inscrevendo, já vai apertando aí os sininhos para você receber novas notificações de novos temas, tá? Se você gostar, se você se identificar com a proposta do canal, que é dar uma olhada na vida dos famosos, né? Dar uma olhada na situação dos famosos, trazer notícias, trazer novidades, se inscreve, vem fazer parte aqui do nosso clube, tá? O que a gente vai estar dando uma olhadinha hoje? Bom, saiu aí na mídia um comentário de que o ex-marido da Marília Mendonça, falecida Marília Mendonça, parece que já está aí com o novo crush, parece que ele está conhecendo melhor alguém e é uma pessoa que é fora do mundo, é artístico, né? É uma mulher que é uma médica, se me falaram, né? Me deram aqui o nome de Nicole Melo. Então, vamos dar uma olhada, né? Como é que está a situação, se realmente o Murilo está aí já se aventurando. Então, na mesa da Liz, hoje, nós vamos olhar Murilo Ruf. Murilo Ruf, como é que estão as energias de Murilo Ruf para um novo romance? Se realmente ele está interessado em alguém e a gente dá uma checadinha também nele com essa médica aí, a Nicole, Nicole Melo. Bora? Bora! Bom, aqui já caiu a carta do mundo, tá? A carta do mundo fala de finalização de ciclos, fechamento de ciclos. Murilo Ruf, como é que está a vida amorosa de Murilo Ruf. A carta da Roda da Fortuna, então, fechando o ciclo, fazendo mudanças na vida dele. Vamos ver. A carta da Justiça, três arcanos maiores. A carta do sete de pentáculos. A carta do cinco de paus, a carta do dois do cavaleiro de copas. Depois eu vou chegar para cima, que já fica um pouco para baixo. A carta do cavaleiro de espadas. Ué! E a carta dos cinco de ouros. Aqui diz o seguinte, olha, gente. Que sim, parece que apareceu alguém que despertou um certo interesse nele, tá? Ele finalizou esse ciclo, um ciclo cansativo, um ciclo que trouxe para ele muita dor. Quando eu falo esse ciclo, gente, estou falando do ciclo dele com a Marília, né? Porque quando a Marília faleceu, a gente sabe que ele não estava mais, eles não estavam mais juntos, né? Então, a situação entre eles já não estava legal. Mas ele, com certeza, ele tinha uma expectativa de uma reconciliação. Mas aí aconteceu aquela tragédia toda e foi uma fase difícil, uma fase de ajustes, uma fase dele organizar a vida dele emocional, mental, até mesmo jurídica, né? Que fala, né? Situações que foram colocadas no lugar, a questão do filho dele, né? A guarda do filho dele, enfim. Ele finalizou esse ciclo, então diz que ele fechou esse ciclo, mas sim, alguém despertou um interesse nele. Mas eu vejo ele muito cauteloso, com muita calma, tá? Querendo, ainda analisando a situação, pensando com muito medo de perdas, de fofocas, de confusão. Então, ele não vai se envolver com qualquer uma, ele não vai entrar em qualquer situação complicada. Vejo um Murilo muito prudente, tá? Muito prudente, pensando muito, analisando muito. Mas sim, é que diz que alguém, sim, alguém novo aí, despertou o interesse dele, né? Então, agora vamos ver ele com essa Nicole, né? Não sei se a fonte que me passou isso, quem me passou isso foram as meninas, tá? Lá na descrição do vídeo, nos comentários, me passaram esse nome. Então, vamos ver o que está rolando entre Murilo Ruff e Nicole, Nicole Mello, uma médica. Murilo Ruff e Nicole, o que está rolando entre os dois? Vamos ver, Murilo Ruff e Nicole. Nicole Mello, Murilo Ruff e Nicole. O que está rolando, Murilo Ruff e Nicole, vamos ver, né? Vou escolher a carta do meu. Vamos ver, ui! Sete de espadas, quatro de espadas, as de paus. Dois de ouros, nove de copas. A carta das estrelas. E a carta da força, uau, que legal. Deixa eu ver aqui a carta do corte. A carta do corte fala do enforcado. Ou seja, o que está rolando entre Nicole e essa nova pessoa na vida dele, né? A médica, a Nicole. Gente, olha só. Era uma situação que parece que ele já conheceu essa pessoa, já tem um... Não é agora que ele conhece ela, mas era algum interesse que rolava em segredo, né? Uma paquera, um crush em segredo, porque ele tinha muita incerteza do que ele queria. Mas existia, assim, já alguma coisinha, antes de chegar aí ao conhecimento, a vazar na mídia, alguma coisinha já tinha rolado. Nem que fosse, assim, um olhar, uma conversa, um beijo, algo assim, tá? Então, eles tentaram manter a situação por um período em oculto, tá? Mas agora, sim, parece que estão mais fortes. Aqui, as de paus, a carta do papo, início de um relacionamento promissor, tá? Porque vem o papa, as estrelas, um encontro marcado, coisa do destino, tá? E, assim, a atração, o desejo entre os dois é algo bastante forte. Porque as de paus é a carta da força. Bom, o que que fala aqui, né? O enfocado no corte, fala de um murilo colocando a vida em ordem, tá? É como se a vida dele estivesse totalmente de cabeça pra baixo e ele tá reorganizando. Essa relação, esse sentimento, essa pessoa que tá entrando na vida dele vai trazer pra ele uma reorganização dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu direcionamento de vida. É como se ele vai passar a ter uma nova razão de viver. Ele tava vivendo, cumprindo protocolos, sabe? Sabe aquela vida sem graça, só trabalhando e cuidando de coisas, de coisas como filho, família, coisas assim? Então, essa mulher, essa pessoa que entra na vida dele, traz um novo dia, um novo sol, uma nova vontade de viver, novos projetos, sonhos a se realizar. Então, ela vai colocar a vida dele em ordem nesse sentido, tá? Então, sim, Murilo, vou ficar conhecendo alguém. É algo que tá se iniciando, tá? É algo que ele manteve aí um tempinho meio que em off, mas parece que vazou, tá? E sim, parece que eles estão bem interessados um no outro. A gente vai acompanhando pra ver até onde isso vai dar. Mas parece que é uma tendência de um relacionamento sério, porque a carta das estrelas com a carta do Papa, eu acho que vai dar namoro, entendeu? Vamos ver. Vamos aguardar as próximas situações, aí os próximos comentários e a gente volta no Murilo. Beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau, gente.